Aí pessoal, você que quer aprender a bombar, a viralizar conteúdo na internet, vou te passar a dica numa construção de um vídeo agora, certo? A gente tá aqui com esse capacete, certo? Na qual tem uns palhaços aqui, o Bananinha não é muito chegado, ele comprou a moto e veio o capacete e eu vou fazer uma construção de um vídeo aqui pra você, de como viralizar esse vídeo. Você que tá assistindo, já manda pro amigo que gosta, que quer viralizar conteúdo, eu vou passar uma dica fundamental pra você aqui, estourar nos seus vídeos. Aí você vai falar, caraca, bateu um milhão mesmo esse vídeo aí, porque com a dica do Herb da TPS-81. Então pessoal, ele tá, eu sei que ele tá tampando o capacete aqui pra poder pintar, né? As partes que não vai pintura. Então eu preciso bolar um contexto aqui pra eu poder gravar, preciso contar uma história, que é a famosa storytelling. O que eu vou contar de história nesse vídeo, certo? E aí ele tem a moto dele e eu vou bolar o plano aqui de qual a mensagem que eu quero passar pra ele. Então eu vou chegar, ei Bananinha, cara, o meu amigo tem um capacete zero, então já tô bolando na minha cabeça aqui uma história pra poder a gente criar um vídeo. O capacete zero com uma arte muito louca e por que que você tá, né? Vamos falar assim, apagando. Aí ele vai responder, eu vou interagir com ele e dentro disso eu vou fazer algumas perguntas, né? Pra interagir com você que tá assistindo, né? Que seria a audiência que vai fazer o vídeo viralizar. Então, bora lá, eu já tenho uma construção do vídeo. Automaticamente, sempre nesses vídeos, você nunca vai de perto, porque o tempo que você vai levar até ali já vai dar uma boa retenção. Então, bora lá, eu vou na moto dele, né? Eu já sei uma história aqui e vamos lá. Bota assistindo aí, já manda pro parceiro. E vamos lá, vou começar o vídeo aqui, ó. Galera, se liga nessa motoca 2023, meu brother comprou um capacete, não. Aí, ó, errei. Vou, começo de novo. Eu preciso ter nos primeiros segundos do vídeo o que vai prender você aí até o final. Galera, imagina você compra uma moto, vê um capacete irado e olha o que ele vai fazer com o capacete, mano. Você não tá entendendo, né? Olha isso, pessoal. A gente tá aqui, o Bananinha, com o seu capacete irado, vai fazer. Eu não tô entendendo, barulho, por que você tá fazendo isso, cara? Você que tá assistindo aí, teria essa coragem, mano? Olha o capacete. Antes de você terminar de deixar o capacete ruim. Galera, o capacete zerado. É, na verdade, o capacete zerado. Ele ganhou essa moto, mas... Ô, Bananinha, chega aí. Por que que você não gostou? Olha o capacete lindo, velho. Ah, mano, essas imagens aí... Fiquei sabendo aí de palhaço, essas coisas não condizem com a minha realidade. Infelizmente, infelizmente, é bonita a arte, é bonita. Tava novo, porém... Vou pintar de preto. Pessoal, é... O porquê, o que que significa o palhaço? Não é um negócio jogo, não é um negócio que você acredita que seja uma coisa boa pra você tá levando na sua cabeça, repassando essa imagem aqui. Ah, não. Todo mundo sabe aí, né, no meio das tatuagens tem simbologia e eu não compatuo com isso, então... Então, galera... É, e eu quero saber de você, se você também é desse estilo, tem essa crença de que imagens, essas coisas possam vir a refletir na sua personalidade, né? Às vezes o polícia para você e vê que esse capacetão aí você pode ser até meio que mal interpretado pelo que você tá usando, né? Então, comenta aí se você manteria o capacete aí, não tem nada a ver ou não, você acredita nisso, beleza? Então, galera, aqui foi um vídeo que a gente fez, vocês viram aí, eu tive alguns gatilhos de engajamento com você e essa dica é fundamental se você, antes de gravar o vídeo, fazer aquela storytelling, fazer gatilhos de interação, com certeza o seu vídeo vai viralizar. Tamo junto.